O hospital nega rumores de que enfermeira que desmaiou após vacina contra a covid tenha morrido. Está em casa o novo vídeo de uma enfermeira que desmaiou após receber a vacina contra o coronavírus. Foi liberado por seu hospital, aparentemente para provar que ela ainda está viva. Rumores estranhos online afirmam que Tifamidouver está desaparecida, ou mesmo morta, já que ela não foi vista, desde que desmaiou durante uma entrevista na TV na semana passada. Ontem, o Sheen Memorial Hospital, no Tennessee, compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando Tifamid cercada por outras enfermeiras e equipe médica. Os usuários inundaram sua página com comentários e preocupação, enquanto rumores continuavam a circular sobre sua morte, levando o hospital a divulgar um comunicado no Twitter em 19 de dezembro. Eles escreveram A atualização A enfermeira Tifamidouver agradece a preocupação demonstrada por ela. Ela está em casa e vai bem. Ela pede privacidade para ela e sua família. Mas os céticos permaneceram insatisfeitos com a resposta, questionando por que o hospital forneceu a declaração, e não Dover. Um porta-voz do hospital disse em um comunicado na segunda-feira. Estamos cientes da multidão de informações falsas? Que circulam nas redes sociais sobre Tifamidouver? Nós criamos o vídeo, porque a nossa liderança de enfermagem quer que o público saiba de seu apoio a Tifamidouver. E para esclarecer muitos dos rumores que circulam, o canal 9 de notícias solicitou uma entrevista com ela, mas o hospital disse que ela está pedindo privacidade. Isso tem alimentado mais teorias de conspiração, com alguns questionando sua relutância em falar. Apesar de suas entrevistas contínuas poucos minutos após sua queda, outros questionaram a autenticidade do clipe, com afirmações surpreendentes de que era de fato, uma mulher diferente no vídeo do hospital. Um usuário escreveu, Tifamidouver não falou ou tirou a máscara no vídeo do hospital divulgado para nos mostrar que ela está viva. Ela usava uma máscara bastante alta, mudou o formato da testa, partiu o cabelo ao meio, mas ei, deve ser ela está certa, pois ela está usando um colar com seu nome. Não é a mesma mulher. Aspes outro comentou no vídeo, Tânia é um assustador. Não acreditei. Todos estão em silêncio, nenhuma palavra. Acho que foram ameaçados. A vibração parece que um funeral foi filmado. No clipe de 20 segundos, ela está na frente de um grupo de 20 funcionários vestindo um tabardo branco com sua identificação do hospital fixada nele. Uma mulher ao lado dela segura uma placa que diz, A liderança da enfermeira apoia Tifamidouver com a data impressa no final de 21 de 12 de 20. O vídeo vinha acompanhado da mensagem. Temos o prazer de compartilhar que Tifamidouver está indo bem. Aqui está um pequeno vídeo dela hoje cercada por seus colegas que a apoiam. Colegas no vídeo cercaram Tifamidouver em apoio, enquanto outros seguravam cartazes dizendo, Liderança de enfermeiras vacinadas juntas, Conseguimos a foto, e estamos vacinados contra a Covid-19. Aspes o vídeo divulgado pelo hospital, é a primeira aparição que ela fez desde a vacinação. O hospital parece interessado em pôr fim as especulações online, que começaram depois que Tifamidouver 30, desmaiou logo após receber a vacina da Pfizer. Ao ser entrevistada por equipes de notícias de TV após receber a injeção, ela disse de repente que se sentiu tonta, e desmaiou. O hospital explicou que Tifamidouver costuma desmaiar ao sentir dor, e não foi uma reação da vacina em si. Mas isso não parou os rumores chocantes, que começaram a girar online, enquanto os teóricos da conspiração alegavam que ela havia desaparecido das redes sociais. Tifamidouver